Muito se tem falado, a nível do Governo Regional e da Assembleia Legislativa da Madeira, da necessidade da região ter um sistema fiscal próprio. Mas o que dizer desta ideia, quando nós temos o Estatuto Político e Administrativo que nos dá a possibilidade de reduzir os impostos em 30%, e nem isso o Governo Regional aplica. Portanto, vemos os nossos governantes a vender banha da cobra à população, a falar sobre a necessidade de nós baixarmos a carga fiscal. Mas, têm nas suas mãos, têm ao seu dispor o Estatuto Político e Administrativo que nos permite baixar os impostos em 30%, portanto, se nós nem sequer temos condições económicas e financeiras a nível do Orçamento Regional para baixar os impostos em 30%, o que fará ter um regime fiscal próprio que seria insustentável para as nossas contas públicas. Portanto, eu acho que antes dos nossos governantes falarem na necessidade de termos um regime fiscal próprio, se calhar devem começar pelos primeiros passos, por aqueles que estão ao seu alcance, e não nos escudar naquilo que a República não nos quer dar. Sim, nós temos este diferencial, vamos aproveitá-lo. Podemos baixar os impostos em 30%, IVA, IRS, IRC, porque não ajudar as famílias e as empresas que bem merecem uma discriminação positiva por viverem numa ilha, numa região insular. É isso que nós pretendemos. Deixem-se de ideias espetáferdias, deixem-se de ideias mirabolantes para esconder a falta de soluções para os problemas da nossa população e peguem nas medidas que estão ao nosso alcance, que é reduzir os nossos impostos em 30%. Se nós temos esta possibilidade, por que não aproveitar? Nós sabemos que tivemos nos últimos 40 anos o mesmo partido no poder, uma maioria absoluta sucessivas, que levou ao descalabro das nossas contas públicas, com uma dívida de 6 mil milhões de euros, 1.100 milhões de euros de dívida escondida, que hoje nos impede de baixar a carga fiscal. Hoje vê-se os nossos governantes falar no sistema fiscal próprio e numa baixa fiscalidade, mas a verdade é que a nossa economia, para pagar os impostos que nós temos, isso não é insustentável, é uma falácia. Portanto, vamos começar por aquilo que podemos, que é pelo estatuto. Vamos dar condições às empresas e às famílias de viverem melhor na região autónoma da Madeira, porque nós não podemos ter a mesma carga fiscal que se pratica no continente, quer dizer, isso é insustentável para as nossas empresas, que de facto sofrem inúmeras debilidades de escala de transportes. Nós sabemos que os transportes são muito caros, a carga e a descarga de mercadoria é muito cara. É preciso uma discriminação positiva a nível, por exemplo, dos custos de exploração. Estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de gás, estamos a falar de água. Quantos pequenos e médios comerciantes, estamos a falar, por exemplo, dos combustíveis. Quantos pequenos e médios comerciantes deixam de contratar funcionários porque têm uma altíssima conta da luz, porque têm imensos custos com os combustíveis, porque são de facto caríssimos. Portanto, é necessário nós darmos outras condições às empresas, mas deixem-nos de medidas mirabolantes e vamos àquilo que interessa, que é o nosso estatuto permite baixar os impostos em 30%, vamos a isto, vamos baixar e dar outras condições às nossas famílias e às empresas. Obrigado. Obrigado.